A CIDADE NO BRASIL Só que ela não pôde andar Eu me lembro disso como se fosse ontem, não é, querida? Desculpe Coma mais pãezinhos, querido Quais são as atividades profissionais de vocês dois, senhor e senhora Universo? Veja bem, eu possuo um lava-carros aqui mesmo na cidade Minha querida esposa, ela faz... Ela trabalha numa fazenda de maçãs Já disse pra não pôr a cabeça na mesa Ela usa todos os braços dela pra colher maçãs nas árvores É, sabe o que diz o ditado? Uma maçã por dia evita o médico Isso, odeio médicos Bom, eu sou médica Steven, me acompanha até o toalete As coisas estão indo muito bem, né? Steven, só pode estar de brincadeira Que coisa é aquela que você trouxe pro jantar? É... é a minha família São as três gems, só que fundidas numa mulher gigante De seis braços Por que não podia trazer só uma das gems? Porque isso seria mentira Os seus... óculos O que tem eles? Eu curei seus olhos Você nem precisa mais usar óculos Ah, do que você tá falando? De tudo o que você disse aos seus pais sobre a minha família Você tá aí com vergonha de mim Ai, para com isso, Steven Temos que pensar como resolver essa noite Então, o Steven me disse que estão desenvolvendo uma nova maçã híbrida Na fazenda de maçãs da mãe dele Sim, é a mais absoluta verdade Não é isso mesmo, Sr. Universo? Ah, o que você tá fazendo? Eu tô com fome Pois eu acho que não Parem vocês de longe Parem, não precisam comer Ah, Steven Eu fico tão agradecida Você não sabe como eu fiquei horrorizada Quando aquela coisa quase desceu pelas nossas gargantas Comer é uma coisa tão nojenta Você mastiga, aquilo vira uma gosma Você tem que engolir e aquilo fica dentro de você Que experiência absolutamente apavorante Fala só por você Eu adoro quando essa coisa passa pelo meu corpo Não interessa o que vocês duas acham Estamos fazendo isso pelo Steven O que está acontecendo aqui? Quem são essas aí? Eu sabia que devia ter confiado nos meus pressentimentos Sobre esse novo amigo Mas nunca pensei que não pudesse confiar na minha própria filha Connie Connie Steven, por favor, me desculpa Não é que eu tenha vergonha de você Eu tava com tanto medo que os meus pais se assustassem com essa coisa de magia E se eles não deixarem mais eu sair com você? Olha, desculpe por eu ter estragado tudo Eu queria tanto que tivesse um jeito da gente poder se ver sem se preocupar com o resto Steven, vamos pegar um ônibus e viver em outro lugar sem dizer nada a ninguém Essa é uma ótima ideia Essa é uma ótima ideia